E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal O Viajante, Lucas e ele aqui na área. Bom, eu estou aqui no terminal rodoviário de Paraíso do Tocantins e o nosso destino é Vila Rica no Mato Grosso. Mas aí, nosso ônibus vai sair às 10h30 da noite, nós vamos na empresa Real Maia, na parte do leito, tá bom? Então é um DD, só que eu vou no leito lá embaixo. Ah, Lucas, por que você não grava na primeira poltrona? Não, por favor, gente, deixa eu descansar. Olha pra vocês terem noção. Aquela viagem até Primeirim foi segunda-feira, dia 18, e hoje é dia 24, então eu estou esse tempo do dia 18 até o dia 24 rodando. Então eu vou no leito pra descansar mais um pouco, pra chegar lá, porque ainda tem muito chão pela frente. E ainda mais porque, pra dar umas variadas no vídeo, porque só esse mês vai ter dois vídeos da Chavante, de Vila Rica pra Barra do Garça e de Barra do Garça pra Goiânia. Então, pra não ficar três, então vamos dar uma variada. E muita gente me pediu aí pra viajar na Real Maia. E o seguinte, pessoal, olha o que que tá aí no da Chavante, cara. Um LD-O400. Porque, assim, geralmente o que que ela manda na linha é G7 Toco, que era ex de uma empresa lá de Alagoas. Acho que é isso mesmo. Aí eu falei, não, vamos no DD mesmo. Aí ela manda esse carro. Se eu soubesse que ia vir esse carro, eu ia nele, que dava pra descansar. Mas então, pessoal, é o seguinte, a questão da Real Maia, todas as pessoas que eu perguntei como que era a empresa e tudo, falaram que não vale a pena. Aí eu falei, não, como a missão do canal O Viajante é avaliar o serviço das empresas, então a gente tem que avaliar todas. Sendo legais ou não, sendo clandestino ou não, sendo de turismo ou não. E o seguinte, só de tá esse tempo aqui na rodoviária aqui, eu já vi coisas que me deixou um pouco preocupado. Que era, eu vi um New G7 sem retrovisor e um Invictus com a suspensão, tipo, acho que não sei se era o balão de ar da frente, tava estourado. Então ele tava meio que se arrastando no chão e o carro ia pra Xinguara. E ele foi mesmo assim. Mas, vamos tirar nossas próprias conclusões, vamos ver como que vai ser essa viagem. Realmente, não sei qual que é o trajeto. Pelo mapa, tava pegando uma parte do Pará ali, então não sei se a gente vai passar em estrada de chão. Não sei. Então a gente vai descobrir na hora. Nossa, acho que são 9 horas agora, nosso carro tá marcado pra 10h20. Estou... Essa aqui, gente, é a passagem... Na verdade a passagem não era essa, né? Mas, como a Anta aqui fez o favor de perder o bilhete, então a gente teve que retirar a segunda via aqui. E a segunda via é isso aqui, tá bom? Então vamos aguardar o carro chegar. Olha o Vila Rica aqui nalí? Ah, pessoal... Põe aqui que chega a R$30,00 mais e você não sabe qual que é o seu. O nosso é o R$500,00. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, já estamos aqui na nossa poltrona, que tá meio isso. Então, vou fazer o possível aqui, mostrar pra vocês como que é requer na ação. Aí só vai até aqui. Máscantana... Olha, foi de pé. Tem tomada ali e tem água. O único foda vai ser esse barulho aqui, mas... Fazer o quê, né? Olha, pessoal, o ônibus tem Wi-Fi. Vamos ver. Esse não, cara. Aí é o seguinte, pessoal, acho que esse aqui... Vamos ver. Agora você tá no comando, pode assistir. Você fala de ouvido, aí tem que... A gente tem um sistema de entretenimento igual o gelo TV. Se não for o mesmo, né? Aí você pode... Música, vídeo... Aí tem uns filmes, ó. Só isso. Meu Deus. Bom, pessoal, mentira. Porque aqui, ó, você tem que vir... Colocar... Seu e-mail, concordar e entrar. Aí tem mais opções. Tem muitas. Ó. Muitas mesmas. Você vê que tem... Tem... Tem churros e tem uma porrada de coisa. São 11 horas e 7. Ainda... Tamo aqui na rodoviária de Paraíso. São 12 horas e 7 horas. Ainda complicada. Vamos lá. Vamos lá. Saímos da rodoviária de paraíso às 23h15. Estamos a bordo do Real Maia 5005, o Marco Polo Paradiso G7 1800 DD Mercedes-Benz O500 RSD Blue Tech 5. Ele possui ao todo 60 poltronas, sendo 48 executivo e 12 poltronas leito. O ônibus também é equipado com tomada, sistema de entretenimento com filmes e música e ele também tinha água. Esse trajeto é uma sessão da linha Palmas-Terezina. Mas na verdade, o ônibus inicia em Palmas às 8h50 e finaliza em Vila Rica, retornando para Palmas às 9h da manhã. O valor da passagem gira em torno de R$ 74,91 no convencional e R$ 81,34 no leito, entrando na cidade de Santana do Araguaia. Vamos utilizar uma balsa para atravessar o Rio Araguaia, divisa de Caceara, Tocantins, a Santana do Araguaia, Pará. Vamos fazer uma parada de 10 minutos para lanche no distrito de Vila Mandi, no Pará. A distância é de 408 quilômetros e a duração da viagem gira em torno de 9 horas. Bom pessoal, são duas e meia da manhã e paramos aqui num lugar, eu não sei onde que é, que a gente pegou uma estradinha de terra. E parece que a gente agora, a gente vai usar uma balsa novamente, para pegar a estrada do Pará agora. Para vocês verem. É, a gente vai ter que pegar uma balsa aqui. Para pegar a BR-463. É, pessoal, só 3 horas da manhã que a gente vai conseguir uma balsa. Chovendo pra caramba aqui. Pessoal, vamos pegar a balsa agora. 3 horas da manhã e tá chovendo pra caramba, velho. Pensa no medo que tá me dando. Ai, meu Deus. E parece que o trecho que a gente vai atravessar de balsa é maior do que aquele que a gente põe no poema. E aí, pessoal, tamo lá. Vamos lá, vamos viajar de Santana do Araguaia. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas... É... Acredito eu... Que... As linhas mais, assim, visadas são pra... Imperatriz, pra Belém, pra São Luís, pra Teresina, etc. Mas pra Vila Rica, né? E é o seguinte... Gostei, não tive nenhum problema e viajaria de novo pela Real Maia. Agora vamos ver como que é nas outras linhas. Então, vamos seguindo viagem aí... Para Vila Rica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É... Ontem olha, aqui vai trabalhar EAS Dell Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, estamos oficialmente no estado do Mato Grosso. São 7h17, agora passamos, não, estamos na BR-158 ainda. Tchau. 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 Bom pessoal, chegamos aqui No terminal rodoviário De Vila Rica, Mato Grosso Aí é o nosso carrão E bom gente, é isso Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal E até a próxima Eu estou aqui na sala VIP Aqui da rodoviária Assim, no mapa No mapa Estava uma ND, né? Então pessoal, o ônibus tem um problema no ar-condicionado Sério, está muito quente É A minha é 3 A minha é 3 Gente, uma coisa que eu detesto Odeio De todas as forças E aí Legenda Adriana Zanotto